O Passarinho Sofreu Tão da sua própria dor Saltando de caio em caio Com a sua bonita cor Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Não sofre, não sei por quem Eu sofro por meu amor Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu bem vestido de pena Vive constante a cantar Com duas asas serem Mas que podem te transportar Eu vivo cheio de pena Eu vivo cheio de pena Porém não posso voar A procura da morena Que se foi pra não voltar Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu sofres, não sei por quem Eu sofro por meu amor Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Fiquei impressionado Quando o teu cantar ouvi Pensando até que o teu canto É dizendo que eu sofri Ficando sem os carinhos De um grande amor De um grande amor De um grande amor Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu sofres, não sei por quem Eu sofro por meu amor Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Fiquei impressionado Quando o teu cantar ouvi Pensando até que o teu canto É dizendo que eu sofri Fiquei impressionado Fiquei impressionado Fiquei impressionado E um grande amor Que perde Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Tu sofres, não sei por quem Eu sofro por meu amor Ai sofreu, sofreu, sofreu Eu também sou sofredor Eu também sou sofredor Eu também sou sofredor Eu também sou sofredor Obrigado.